Sobre a isenção do IPI, pras pessoas assim, que assim como eu, né, tem uma carta de isenção de IPI, tá? Uma carta de isenção de IPI. E essa carta minha de isenção de IPI, ela foi feita no dia 14 de abril, né, desse ano, e a validade dela vai até o dia 9 de janeiro de 2022. Aí eu fiquei pensando, né, eu falei assim, mas e agora? Porque aqui tá escrito assim, olha, do carro não seja superior a 70 mil reais o valor do carro. Aí eu falei, e agora? Agora, então, vou ter que fazer um outro processo, como é que vai ser? Vai ter que atualizar isso daqui, então, como é que vai funcionar? Olá, eu sou Vera Garcia, do blog Deficiente Ciente. Então, pessoal, aí eu entrei em contato, né, com a despachante, aí ela pegou, eu falei pra ela sobre isso, né, eu falei assim, agora, como é que vai funcionar no meu caso? Porque tá escrito aqui o valor de 70 mil reais. Aí ela falou assim pra mim, que dá pra utilizar, até onde eles sabem, que dá pra utilizar esse processo aqui de isenção normalmente, e que lá na Receita Federal não tem uma opção pra refazer o processo. Porque as pessoas que a partir de agora, né, vão pedir a isenção do IPI, vai sair tudo no automático, já vai sair lá no 140 mil reais o valor. Mas quem já tem essa isenção e ela tem validade, né, e aí ela falou assim que vai entrar também normalmente, até mesmo, eu fiquei pensando, né, até mesmo por causa da validade, né, não perdeu o prazo de validade. Então ela falou assim que lá, ela escreveu assim, os próximos processos que vão entrar virão agora com 140 mil. E na Receita Federal não tem uma opção pra você, tipo assim, ah, eu vou mudar o valor, não tem, tá? Então eu vim trazer aqui essa informação, porque às vezes tem muita gente, né, que tá passando a mesma coisa que, assim, que eu passei, né, de ficar pensando, né, como será que vai ser daqui pra frente? Será que eu perdi? Vou ter que fazer de novo? Como é que vai ser? Vou ter que pagar novamente, né? Porque isso aqui tudo é pago, né? Mas também tem uma opção também, se você quiser, de você fazer aí na casa de vocês mesmo. Eu aprendi, né, eu fiz um vídeo sobre isso, como você mesmo pode fazer o processo de isenção pela internet aí na casa de vocês. Inclusive eu vou deixar o link aqui, aqui abaixo na descrição, tá? Então, gente, é isso. É uma informação bem rápida, assim, simples, né, que eu vim trazer pra vocês, mas que pode ajudar muita gente às vezes que tá na mesma situação que eu tô, tá? Então, agora os processos daqui pra frente, né, os que virão da isenção do IPI já vão vir aí com 140 mil reais, tá? E vou deixar, aproveitar aqui, né, vou deixar um vídeo aqui sobre os carros aqui que entraram aqui pra isenção, tá? Pra pessoa com deficiência, que é a isenção de IPI. Os valores aqui já mudaram, mas os carros aqui, é interessante ver, né, pra vocês saberem quais carros que entraram agora pra isenção. E aqui eu vou deixar também um vídeo a respeito aí de como fazer uma isenção de IPI aí na casa de vocês e através da internet, tá? Então, um abraço aí pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.